Bom dia, meu nome é André Vaigat, sou nefologista, isto é, um médico que trata de problemas associados aos rins e tenho um grande entusiasmo de todas as medidas que possam ser tomadas para prevenir os problemas. Eu acho que é sempre melhor prevenir do que remediar, fundamentalmente para proteger os rins, deve-se ter uma vida saudável e de preferência viver com alegria e com realmente uma alimentação equilibrada, um consumo adequado de água, de líquidos, não exagerar alimentos, nomeadamente que fazem mal, que têm açúcar, que têm sal, é a grande mensagem de proteção dos rins para evitar que se tenham problemas dos rins. Todos esses problemas começam muito cedo com os hábitos de vida que podem, de fato, ter uma enorme influência no desenvolvimento desses problemas. O exercício é muito benéfico globalmente, naturalmente o fumar e o consumo de outras substâncias pode ser muito mau também para a saúde em geral e para os rins. E, fundamentalmente, se se tiver uma vida saudável, é a grande receita para os rins também serem salvos e não desenvolverem problemas. E com isso também muitos outros problemas são evitados, desde problemas de coração, de hipertensão, de hipertensão, tromboses, infartos, próprios, muitos cancros são também causados por uma alimentação indevida e, portanto, protegendo os rins, está-se a proteger todos os outros problemas da saúde. Quando existe um problema renal, há várias formas de lidar e temos muita coisa que pode ser feita para, de fato, atrasar o desenvolvimento desses problemas. Portanto, é muito importante o seguimento por médicos que estejam atentos e que tenham um interesse nessa área para evitar o desenvolvimento de problemas quando eles já existem. Mas, quando, de fato, se atinge uma necessidade de substituir a função do rim, por exemplo, pela hemodiálise, a diálise peritonial ou por um transplante de rim, também há muitas soluções que são possíveis nesse caso. E o que é muito importante, e é o tema do Dia Internacional do Rim, que se celebra no dia 11 de março deste ano, o tema principal é viver bem com a doença renal. É haver uma forma dos doentes com problemas renais terem um controle sobre as suas vidas, conseguirem adaptar-se o melhor possível, não só tendo um tratamento que lhes é bom e que controla e trata dos seus problemas, mas terem uma vida que, de fato, seja rica, apesar da adaptação aos seus problemas. Isso é um grande desafio e estamos cá todos para tentar ajudar os doentes a atingirem essa meta.